Nem todo mundo que tem um problema, por menor que seja no olho, ele consegue no oftalmologista. Parece uma coisa muito distante do povo pobre. Você vai numa UPA, você vai num centro de saúde, você tem lá o cara que te atende, que pergunta o que você tem, mas se você precisar de um oftalmologista, você tem que ir no especialista. E esse especialista, às vezes, não existe na fila para o povo pobre, para o povo trabalhador, para o povo mais humilde. Então, quando a gente vem aqui e a gente vê um centro, e eu acabei de colocar um óculos no rosto de uma menininha, acho que de oito anos ou nove anos, sabe que tem miopia. Então, quando você vê uma criança dessa receber um óculos de graça, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, oferecido pela Prefeitura, é uma demonstração de que esse país pode ser diferente do que ele está sendo. Obrigada. 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 Obrigada.